Seu guarda, eu não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara calente. Dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo. Mas não me deixe viver sem ela. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da minha vida. É isso. Hoje é um dia muito especial porque vamos comprar o botijão, o gás. O redutor. Tudo aquilo que nós temos direito para experimentarmos o nosso fogão. É isso. Hoje, pessoal, fiquei sem palavras. Inveciosos, botei inveciosos. Vocês vão saber quanto é que custa um botijão de gás cheio. Com tudo, tudo. Não sei o que é redutor, nem sei o que, o que, o que, o que, o que mais. Quero vos pedir, por favor, por favor, deixem o vosso like. É coisas de vergonha que vocês fazem. Assistem, não deixem o like. Vocês já viram um vídeo com mais de dois mil vinhos sem likes. Isso é uma coisa de vergonha. Imagina se todos, se todas duas mil pessoas deixassem sem like. O vídeo ia explodir. Ia explodir. Como vocês não querem que eu explodir aqui no YouTube? Estão aí. Vai me deixar assim à toa. Estão me deixar à toa. Então, amigos, tem um que vai carregar o nosso gás comigo? É. O homem que vai carregar o gás está aqui. O homem que vai carregar o nosso gás está aqui. Ah, ah. Ele é que carrega o gás. Vai me cobrar o quanto para carregar o gás de lá para aqui? 100. 100. Sendo assim, amigos, vamos diretamente à loja. Comprar o nosso botijão de gás. Bom, pessoal, como podem ver, cheguei aqui no centro da cidade, onde tudo é proibido filmar. Onde que eu vou comprar o gás? O gás vou comprar ali nas bombas de combustível aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, como podem ver, é um hotel. Aqui, é na esquadra. Então, nem que eles me atreverem a filmar aí na esquadra. Nada, 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 nada. Então, vou entrar lá. Vou comprar o gás, a botija, tudo. Quando eu sair de lá, vou explicar quanto é que eu gastei para o botijão, o gás, o redutor, tudo completo. Quanto é que eu gastei lá, não vai dar como eu filmar, pessoal. Porque é um sítio que proíbe filmar aqui, nessas bombas. Aqui estou em perigo. Estou ao pé da esquadra, aqui, estou ao pé da esquadra. Mas, então, pessoal, come on. Bom, pessoal, eu acho que aqui onde vendem gás, como podem ver, gás, redutor, aqui, tem tudo. Mas, comprar botijão aqui de gás, redutor, aqui, tudo. Está mil seiscentos e dez. Aqui. Ah, seis mil seiscentos e dez. Mas, agora, nós vinhamos comprar aqui. E, mano, eu não vou te filmar ou quero que eu te filme. Esse, mano, aqui, que atenda aqui. Mano, eu quero... Eu estou a iniciar os gás. Estou iniciando. Então, eu quero que você me explique. Ah, vamos com isso aqui, né? Como é que eu vou... Vou comprar isto? O que é que eu vou levar mais aqui? O doutor? Isso aqui, né? Só. É isso que eu preciso, né? Só. Mais nada. Quem vai ligar lá em casa? Lá em casa, quem é que vai ligar? Eu preciso só de... Mais nada. Aqui só vou pôr lá no fogão. E aqui... É aqui. Pessoal, o nosso homem que vai carregar... Está aqui, está bem pronto. Vai me cobrar quanto para... Cem? Esse homem é muito caroel, né? Bom, bom. Tudo isto aqui, pessoal, está seis mil e seiscentos e dez. Tudo isso. Seis mil e seiscentos e dez. Tudo isso aqui. Aqui está cheio de gás. Bom, não é para ir me explodir em casa, né? Eu... Eu em casa me explodir. Então, da casa explodir. Boa. Põe, me usaram. Então, vamos fazer o nosso pagamento e vamos montar em casa. Só que ele poderia ir conosco para montar e depois voltar. O que acha? Uma explicação aqui. Qual? Isso aqui que vai no fogão. Essa anilha aqui. Esta anilha... Vai passar aqui. Vai passar aí. E quando vai apontar no fogão. Vai apontar no fogão. Tem que entrar assim. Essa vai entrar aí. Ok, ok. Vamos fazer o pagamento aqui, pessoal. Pessoal, está ali o nosso homem. Já carregou o fogão. E já carregou o gás. Está ali. E eu estou aonde? Estou aqui ainda nas bombas. Não, estou naquelas bombas que eu vos mostrei. Porque aquelas bombas acabou o gás. Estou nessas bombas. O gás está caro com a botija tudo, pessoal. Com a botija tudo está seis mil seiscentos e dez. Tudo completo. Você compara aqui. Mas o bom é que nós já temos a nossa botija, né? Vamos aí. Estou com o rei de todo aqui. Vamos lá tentar montar. Vamos chamar um técnico para montar. Eu não sei. Não posso montar algo que eu não sei. Se explodir. Bom, pessoal. Como podem ver. Aqui está o nosso botijão. Bem cheio. Bem cheio. Então, a ver aí. Eu não sei. Mas por que ele vem sujo? Sempre vem assim, muito sujo. Sempre. Vem com poeira. Não sei então. Nós aproximamos aqui o botijão. O nosso fogão. Eu não sei então se se aproxima. Ou posso pôr o botijão em outro sítio. Se não podemos aproximar aqui com o fogão. Aqui em cima nós temos. Temos o redutor. Exatamente. Temos isso aqui. Que disseram. É para pôr aqui. Pôr aqui. Depois disto. Pôr atrás do fogão. Aqui nós temos o nosso fogão. Aqui. Como podem ver. É zero bala. O fogão é zero bala. Como podem ver. Até está lacrado aqui. Que mostra que nunca foi usado. Aqui já experimentamos. Aqui já. Já experimentamos. Já experimentamos. Funciona numa boa. Aqui. É a parte do forno. Como podem ver. Tem a engrega. Que é para assar o peixe. Tem aqui essa coisa aqui. Que é para assar o nosso frango. Como podem ver. Assim pessoal. Eu não vou mexer. Vou deixar assim. Vou chamar um técnico profissional. Ele é que vem aqui ligar. Aquele botijão ligar. E nos explicar. Como é que nós podemos usar o botijão. Usar o fogão. Usar as coisas aqui. Então não vou me precipitar em ligar. Não, não, não. Vou deixar assim. Vou chamar aí o nosso técnico. Bom pessoal. Eu estou saindo aqui. De lá de baixo. Da casa do nosso mestre. Nosso técnico do fogão. Cheguei lá em casa dele. Quero vos contar o que aconteceu. Bati a porta. Cumprimentei a esposa. Perguntei se ele estava. A esposa disse. Não está. E não vai estar mais aqui nessa casa. Eu perguntei. Mas por que? Oi. Está me chamando por que? O que está acontecendo ali? Estão com a cenoura. Oi. Eu perguntei. Mas por que? Que ele não vai estar mais aqui em casa. Ai meu Deus. Não me incomodem. Estas pessoas. Mas por que? Que ele não vai estar aqui em casa. Ela disse. Aquele. Dá para falar essa palavra. Cafajeste me traiu. Eu disse. Como assim? Disse. Então eu lhe expulsei da minha casa. O mestre. Não sabe controlar as suas saias. O seu biquíni. Foi chifre a esposa. E foi expulso. Assim. Ele está em um lugar incerto. Não sei onde é que o mestre está. Isso não é nenhum problema para nós. Existem vários mestres. Mas é o mestre que eu havia. Habituado. Ele é o mestre que eu havia. Habituado. Então pessoal. Não sei se eu vou ver um outro mestre. Porque nesse vídeo. Ou o vídeo do mestre vai ser para outro vídeo. Ah, é. Assim temos mais conteúdo. Para outro vídeo. Olha, trola por de cenoura. Jovem, jovem. Jovem, trola por de cenoura. Nunca vou fazer isso para ti? Trola por de cenoura. Você é um mestre dos malucos aí. Veja para os vinhos. Caraca. Trola por de cenoura, jovem. Trola por de cenoura. Ah, eu pensei que ele estava a negar. Foi buscar da moto. Muito obrigado. Deus te abençoe. Estava naquele corno. Corno. Trola por de cenoura. Já não assiste mais no nosso vídeo? É. A situação agora está caótica. O que aconteceu? Aconteceu uma finura aí nas redes sociais. Megas. Não há megas. Megas existe. Só que não há fundos para você pagar aquelas megas. Megas de 5 megacais agora são 70 megacais. 70, o que? 70 megabytes. É. Aí é difícil. Normalmente a pessoa não consegue assistir vídeo completamente. É. Mas tinham dito que é um rei dos íros. Mas até agora no sistema não estamos... Ah, são mafiosos. O governo corrupto. Eu sei que mais um silva por aí vai ficar nervoso por eu falar isso. Mais um silva. Peço para eu dar uma major. Estou chateado. O governo corrupto tinha dito que ia baixar os preços dos megacais. Quereram também? Sim, quero. Deus disse assim, pera lá que eu te falava o que Deus disse. Você está me atendendo. Eu fui pedir a ele, mas o que eu te dar? Deus disse tudo que você tem pouco é para vir e pedir o que eu sou peço. Então vamos. Então vamos ver. O governo corrupto não abaixou os megas. Nos mentiu que abaixou os megas e não abaixou. Eles estão lá nos escritores com o Wi-Fi deles. Nós estamos aqui a sofrer para postar nossos vídeos. Não, eu não estou a sofrer. Nem tenho um silva aí que me dá que eu sou sempre. Bom, pessoal. Vou aqui à procura do mestre. Vou à procura do mestre para... Afinal, eu não fugar um agarito. Tu sabes pôr fugar um agarito bem? Por aquele... Não, não, não. Nunca usou fugar um agarito? Não, não. Nunca, nunca. Vida, lenha, fumo. Fumo e aquele carvão vegetal. Ok. Mais fumo do que carvão vegetal. Então, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso like, de compartilhar o vídeo. Se gostou, deixa like, se subscreva. Não custa nada. Vamos lá. Metas para esse vídeo. Metas para esse vídeo são mil likes. Estou muito ambicioso. Até já.